Está começando mais um vídeo da Santos TV, inscreva-se no nosso canal. É importante um pleito normal, tranquilo, desde as primeiras horas, transcorrendo da forma como nós tínhamos planejado, nós tivemos aí uma presença importante do SIM pela mudança estatutária. Isso significa que o associado quer a dignidade, quer o Santos moderno, quer o Santos principalmente dentro dos princípios éticos, morais e dentro da legislação vigente, que é o principal. Acredito que assim o Santos está adaptado ao estatuto e pelas regras e exigências da APFUT. Então agora, graças a Deus, é nós tocarmos e enviarmos a APFUT as alterações feitas a partir do momento do registro e aí o Santos já está plenamente adaptado à legislação vigente. E com essa decisão o novo estatuto já entra em vigor. E com essa decisão o novo estatuto já entra em vigor.